Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês gente? Por aqui estamos todos bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flores de Elis Orquídeas Suculentas. Meu nome é Elis, para quem ainda não me conhece, tá? Hoje o nosso vídeo é de floração, gente. Abriu essa lindeza aqui no meu orquidário e eu venho falar um pouquinho dela para vocês mostrar a floração, tá bom? Ela demorou bastante tempo para abrir, gente. É uma Laélia purpurata, tá? Deixa eu ver aqui, confirmar. Se eu não estou enganada, é uma Laélia purpurata flâmia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui está a ideia dela, ó. Laélia purpurata flâmia versus flâmia. Acho que é um híbrido, né? Não é um cruzamento. E ela está muito bonita, gente. Muito linda. O labelo dela tem uma cor super forte. Muito bonita. Ela está aqui no meu orquidário, gente. Ela pega bastante sol, mas ela está, assim, em um lugar, assim, mais baixo, tá? No meu orquidário, ó. Ela fica aqui, ó. Estão vendo? O sombrito está lá em cima. Tem cachepô aqui em cima. E ela está aqui, bem na parte de baixo. Então, ela não pega um sol muito forte, não, tá? O sol dela é um pouco moderado, tá? É mais um pouco de luminosidade mesmo, tá? Indireta. Está plantada nesse vazinho aqui de cerâmica, gente. Faz bastante tempo que ela está aqui, tá? Vazinho bem furadinho, ó. Está bastante, está bem enraizadinha ela, ó. Que gracinha, tá? Está vindo com geminha aqui já também. Tem geminha aqui também, nessa espata nova. Pessoal, observem aqui. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Uma curiosidade aqui, dessa, desse bulbo novo aqui, dessa brotação, que ela está vindo, gente, o botão direto sem espata, tá? É a mesma planta, ó. Essa aqui, ela veio com a espata, né? Normal. Abriu, tá? Bem linda. E nesse, nesse nova brotação aqui dela, que saiu, veio esse botãozinho aqui, sem espata, tá? Vou aguardar aqui para ver se vai estar tudo bem, quando a flor abrir, né? Vai estar tudo certinho. Eu achei bem diferente isso aqui, tá? Não costuma acontecer muito, né? Mas já, já aconteceu aqui sim em outras plantas, mas, é... Eu achei bem diferente. Então, eu vou aguardar aqui a abertura desse botão, para ver se está tudo ok, se vai vir tudo ok, tá? O substrato dela, gente, é casquinha de pinos, tá? Tem casquinha de macadâmia, carvão, pedrinha brita. Eu fiz uma mistura bem drenada nela, tá? Coloquei aqui adubinho de meia calça de rimiso, tá? Coloquei umas bolinhas de osmocote ali também, no cantinho do vaso, tá? Rega aqui, pessoal, diária nessa planta, tá? É... vaso de barro e o substrato bem drenado. Então, eu posso fazer rega aqui nela todos os dias. Está bastante calor aqui, tá? Queria mostrar essa floração para vocês. Hoje o vídeo é bem rapidinho, tá, pessoal? Só para mostrar mesmo, para não deixar passar nenhuma floração sem mostrar para vocês. Eu gosto muito de fazer vídeo de floração, tá? Gostaria de mostrar também para vocês a minha espatoglotes, que ela já está com haste de novo, gente. Olha que coisa mais linda! Essa espatoglotes, gente, ela floresce o ano inteiro aqui em casa. É uma bênção essa planta. Ela está bem aqui, ó, está quase no chão mesmo, tá? Só coloquei um vaso ali, ó. Aí, coloquei o vaso dela em cima ali, tá? Mas ela está bem na parte de baixo aqui do meu orquidário. Olha aqui, gente! Que coisinha mais fofa! Ela é amarela, viu, gente? Ela não é roxinha, não. Essa aqui é da amarelinha. Olha, gente, que coisa mais linda! Duas hastes florais, tá? É uma planta terrestre. Mas depois eu vou fazer vídeo dela para vocês, quando abrir, tá? Falar de substrato, falar de como ela está sendo cultivada. Algumas folhas mancham mesmo, tá, gente? É da espécie. Ficam manchadas, mas ela está super bonita, super entolcerada. Brota bastante. Floresce muito também, tá bom? Gostaria de mostrar também, pessoal, uma surpresa boa aqui que eu tive, tá? É do meu cataceto. Olha que graça! Tem formiguinha lá já. Está com hastezinha floral, tá? Estou muito feliz. Esse cataceto foi um presente de um amigo muito querido, tá? E eu estou louca para ver essa floração, porque ele me mostrou a flor dela, tá? É um denticulato. É isso mesmo que ele me disse. E eu estou louca para ver a floração. É muito lindo, gente. É um cataceto, ele é vermelho. Ele é maravilhoso, tá? Pessoal, então o vídeo hoje era esse, tá? Gostaria aqui de mostrar para vocês a floração dessa Laélia. Olha a lavanda que linda, gente. Continua maravilhosa. Está durando bastante a floração dela, tá? Mas o assunto hoje mesmo era ela, tá? Essa Laélia purpurata flâmia. Muito linda que abriu aqui. E eu vou fazer o replante dela, viu, gente? Depois que passar essa floração, vou replantar ela. Vou tirar daqui, porque faz bastante tempo. Já está na hora de fazer replante. E eu vou colocar ela em cachepozinho de madeira, tá? Já comentei com vocês, né? Que eu estou trocando todos os meus vasos. E esses vasos aqui de cerâmica eu vou usar para as falenópsis, né? Para as novas plantas que eu adquiri, para as faus. E eu vou deixar esses vasinhos de cerâmica para elas, porque elas gostaram muito do vasinho de cerâmica aqui em casa. Logo, eu vou fazer uma atualização das minhas faus também para vocês, que eu sei que tem bastante gente que gosta. E eu vou atualizar para vocês verem como elas estão, tá bom? Pessoal, um beijo a todos vocês, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like aí, tá? Se você está vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ajude o nosso canal a crescer, tá? Divulgando também nas redes sociais aí de vocês. A gente está quase chegando aos mil inscritos. E vamos fazer o sorteio da banda aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo, então, tá? Um beijo. Tchau, tchau, gente!